Pra você que está aqui acompanhando o nosso programa Tribuna NPTV, notícia pra você do setor cultural na cidade de Baiti. Gente, acontece a segunda classificatória no próximo dia 4 de agosto para os artistas que se inscreveram na primeira edição do FESCAM, o Festival de Música da cidade de Baiti. Detalhes pra você, atenção hein, de todo o Norte Pioneiro pode participar, viu? Atenção artistas, compartilhem o nosso programa se você é artista ou se você conhece alguém que é artista, pra essa pessoa receber também essa notícia. Pessoal, olha só que legal, então, segunda classificatória, certo, acontece no dia próximo de agosto, dia 4 de agosto, perdão, tô falando meio rápido aqui, dia 4 de agosto na cidade de Baiti. A notícia completa pra você aqui no programa Tribuna NPTV, olha só. A segunda classificatória do primeiro Festival da Canção de Baiti, o FESCAM, acontecerá no próximo dia 4 de agosto, às 19h. O evento poderá ser realizado no auditório do Centro Cultural de Nid Moura Fadel, no centro da cidade. O primeiro FESCAM é promovido pelo Departamento de Cultura e Eventos da Prefeitura Municipal de Baiti. As inscrições estão abertas até nesta quinta-feira, dia 20, no Departamento de Cultura e Eventos na Casa da Cultura, o Dr. Francisco de Oliveira, ao lado do Terminal Rodoviário. Os candidatos poderão escrever suas canções no gênero sertanejo raiz, música popular brasileira, rock, pop, music e também sertanejo universitário. O primeiro FESCAM é o primeiro FESCAM.